Se acorde pra dar glória Tua noite foi de choro, mas amanheceu o dia e Deus mandou sua vitória Assim como Abraão ofereceu seu sacrifício e Deus lhe respondeu Você terá resposta, pois sua oração um anjo recolheu No monte Moriá, Abraão disse a Isaac, o Senhor proverá Uma voz pra novo céu e se não toque no rapaz, pois o cordeiro aí está Se acorde pra dar glória Se acorde pra dar glória O cliente quando ora de joelhos a Jesus Ele recebe vitória Se levante pra marchar Eita glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia A paz do Senhor Jesus, povo de Deus Aí é o Marco Antônio Se acorde pra dar glória Bom dia, pastora Joa Sanete, a paz do Senhor Bom dia, bom dia, gostei, pastor Bom dia, bom dia, povo de Deus É sim Um dia abençoado, que esse dia seja tão somente na vontade do Senhor Nos guardando e nos abençoando neste dia em nome de Jesus Amém, queridos, vamos trazer uma mensagem falando sobre a providência de Deus A providência de Deus é aquilo que Deus traz na hora que nós mais precisamos Verdade Deus traz a providência quando você está precisando daquela situação que às vezes você diz Meu Deus, não vai dar tempo Deus, Ele é fiel e Ele sempre tem providência do céu pra nós A providência de Deus no deserto foi o maná, foi as codornizes, foi a água que brotou da rocha Não é verdade? E uma das providências de Deus é consolar os aflitos É amparar os caídos, é levantar os que já estão cabisbaixo, tristes, abatidos Olha o que diz Jó capítulo 10, versículo 12 Deste-me vida e foste bondoso para comigo E na tua providência cuidaste do meu espírito Aleluia Deste-me vida e foste bondoso Quer dizer, Deus dá vida a quem? A quem não tem, não é verdade? Deus só pode dar vida a quem não tem vida Então Deus me deu vida Deu vida a você, deu vida a pastora Porque nós não tínhamos vida Aleluia E a gente sabe que a providência de Deus é exatamente da vida a quem está morto Morto no espírito, na alma, não é verdade? Já não acredita mais em nada Uma pessoa sem fé Fé é aquela pessoa triste Tudo que aparece ela acha Não, isso não vai valer nada Isso não vai acontecer nada Vai ser assim mesmo, né? Mas Deus dá vida Olha aqui 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 Ordene aos que são ricos no presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provei ricamente para a nossa satisfação Aqui Deus está dizendo assim Diga aos ricos do presente mundo Que não fiquem arrogantes Achando que são poderosos Achando que podem tudo porque tem dinheiro Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza Por quê? Porque com certeza você conhece Como eu conheço pessoas que eram ricas e hoje são pobres Deus está dizendo É uma incerteza Você tem hoje, mas pode não ter amanhã É verdade É para a gente aprender isso Em Deus nós aprendemos isso Porque muitas pessoas se apoiam no dinheiro que tem No poder que tem E nem por isso elas deixam De ou ficarem pobres Ou ficaram sem poder Deixar de exercer importância Ficar no ostracismo O ostracismo é o esquecimento Ficar no esquecimento Mas olha o nosso Deus da provisão Salmo 78 Versículo 19 a 22 Duvidaram de Deus Dizendo Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que Quando Ele feriu a rocha A alga brotou e gerou em torrentes Aleluia Mas conseguirá também Dar-nos de comer? Poderá supridicar no seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se Com fogo atacou Jacó E a sua ilha levantou-se contra Israel Pois eles não creram em Deus Nem confiaram no seu poder Salvador Está vendo aí? Aleluia A palavra está dizendo que houve dúvida No deserto Poderá Deus armar uma mesa? Uma mesa que Ele está falando É uma mesa com alimentos Poderá Deus sustentar o seu povo no deserto? Aí eles ainda ficam duvidando Poderá suprir de carne o seu povo? Deus fez o quê? Se enfureceu Aleluia Por que Deus se enfureceu? Porque eles já tinham visto a glória de Deus Eles já tinham passado Pelo Mar Vermelho Pelo Jordão Já tinham visto o poder de Deus Submergindo no mar morto Os guerreiros de Faraó Mesmo assim E agora duvida Já tinha visto brotar a água da rocha E agora como é que faz? Duvidou de Deus Isso acontece até nos dias atuais É verdade Muitos crentes que acreditam em alguma coisa Mas não acreditam Mesma coisa de você ter dormido ontem E Deus falar que vai prover E você acordar e começar a duvidar Cadê? É O que vai trazer a providência de Deus para nossas vidas É acreditarmos nele Aleluia Olha o que foi que o Espírito Santo Mandou para Paulo E está em 2 Coríntios 9 8 10 8, 9 e 10 E Deus é poderoso para fazer Que toda a graça lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem toda boa obra Como está escrito Distribuiu Deu os seus bens aos necessitados A sua justiça dura para sempre Aquele que supre A semente aos que semeiam E ao pão ao que come também Lhe suprirá E multiplicará a semente E fará crescer Os frutos da sua justiça Aqui Deus está dizendo Aqui é um recado direto Para quem Para quem mantém a obra de Deus Os dizimistas e ofertantes Da pão da vida Deus está dizendo Se você dá a semente A quem semeia Aleluia Somos nós Os semeadores da palavra Deus multiplicará A sua semente Aleluia Os frutos da sua vida Isso é uma promessa de Deus Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele é poderoso Para fazer transbordar A graça dele sobre a sua vida Aleluia Deus não fica devendo nada A ninguém irmãos Não fica Ninguém trabalha para Deus Em vão Não tem uma única pessoa Que diga assim Eu fiz para Deus E não recebi nada Não, isso não existe Deus não faz assim Porque Deus é tremendo É poderoso Ele tem poder Para fazer todas as coisas Olha o que está no Salmo 104 Versículos 14 e 15 É o Senhor que faz crescer O pacho para o gado E as plantas que o homem cultiva Para da terra tirar o alimento O vinho que alegra o coração Do homem O azeite que ele faz brilhar o rosto E o pão que sustenta o seu vigor Aleluia Em outras palavras Deus é que supre com a sua provisão Com a sua providência Todas as coisas Ele é que nos dá todas as coisas Se você for uma pessoa poderosa Rica E não tiver saúde Adianta alguma coisa? Não Não adianta nada Porque você vai ter a saúde Mas não tem Você vai ter o dinheiro Mas não tem a saúde Para desfrutar daquilo Que você tem na sua vida Por isso que é importante Ter A proteção de Deus Que quando Deus protege Deus protege tudo Deus guarda tudo Deus abençoa tudo Deus abençoa a sua casa A sua família Por isso que é tão importante Estar na direção de Deus As pessoas que vivem Fora da direção de Deus Elas pagam um preço muito alto Porque pensam que tem tudo E na verdade não tem nada Nós precisamos ter Essa visão de reino de Deus De saber que o nosso Deus Cuide de nós Que o nosso Deus Está aí para cuidar Dos seus filhos Das suas filhas Com bênçãos grandiosas E maravilhosas É isso que precisamos acreditar Amém amados? Vamos fazer a nossa oração agora Agradecendo a Deus Pela provisão dele Pela providência Pedindo a Deus Senhor Pai tu és o nosso Deus E nós agradecemos pai Porque a tua mão poderosa Tem nos sustentado Deus O Senhor é um Deus Tão bom pai Que nós não temos palavras Para descrever O quanto o Senhor É maravilhoso Em nossas vidas Como são o Senhor Aleluia Bondosos Aqueles que ajudam A tua obra E por isso nós estamos aqui Para pedir recompensa Para eles Para todos os irmãos e irmãs Que fazem a obra Junto conosco E que com amor Trazem seus dízimos Suas ofertas Para a tua obra Crescer E o nosso pedido Hoje pai É para que eles Sejam abençoados De uma maneira Tremenda Poderosa No teu poder Santo Deus Para que vivam Deus As maravilhas Que o Senhor tem Para cada um de nós Que vem a produzir Pazinho Nós pedimos Abençoa Todos que tem votos E propósitos Com a casa do pai Todos que desejam Abençoar esta obra Todos que oram por ela E sabem que ela é Uma obra do teu coração A tua palavra diz Que abençoado Será aquele Que dá a semente Ao semeador Aleluia Senhor Quero pedir Sua benção E cura Para os familiares Dessas pessoas Dos que nos acompanham Dos inscritos Daqueles que estão Conosco aqui no canal Ajudando o canal A crescer Arranjando mais inscritos Compartilhando o link Mandando para as pessoas A oração da manhã O culto no lar A programação Da Rádio TV Pão da Vida Nós queremos pedir A tua recompensa Deus O teu agir Sobre a vida De todos Abençoa Meu paizinho Poderosamente Recompensando De uma forma Tremenda e poderosa Porque grande É o teu poder Deus A tua honra E a tua glória Nós louvamos O teu nome E agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Paizinho Muito bem amados Com a permissão De Jesus A gente se encontra Daqui a pouco No culto do lar Para cultuarmos a Deus De uma maneira Tremenda e poderosa Fiquem na paz Deus abençoe a todos Beijo no coração Obrigado Beijo nas nossas ovelhinhas Deus abençoe a todos Em nome de Jesus É tempo de amar É tempo de amar O Espírito Santo É tempo de amar Obrigado.